Ritz Prime FM apresenta Eleições 2022 Entrevista Saiba agora as regras da entrevista para as eleições de 2022 na Ritz Prime FM. Todas as entrevistas feitas com os candidatos às eleições de 2022 irão girar em torno das propostas apresentadas pelo mesmo. As entrevistas terão um padrão com 20 minutos de duração, mas dois minutos de considerações finais feitos pelo candidato. É recomendado que os candidatos evitem mencionar os nomes de seus concorrentes ou até mesmo de outros políticos, se concentrando em seu tempo nas propostas locais. Caso infringam tal regra, serão interrompidos pelos mediadores que irão conduzir a entrevista. Também não será permitido ataques a instituições ou até mesmo populares em geral, sendo interrompido pelos mediadores da entrevista. A Ritz Prime FM tem o dever de garantir aos candidatos um ambiente tranquilo, sem ataque ou ofensa por parte dos mediadores. Também queremos oferecer à população que estará acompanhando uma oportunidade diferente de conhecer os candidatos com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Ritz Prime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado. Na capital do Nortão, sete horas, um minuto, sete um, nós já estamos aqui com o candidato guerreiro azul nos estúdios da nossa Ritz Prime. Ritz Prime FM, para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas. Primeiramente, candidato, sem valer o seu tempo, eu quero pedir o seu bom dia e obrigado pela presença aqui nos estúdios. Bom dia, candidato. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Ô, Karina, eu gostaria que você colocasse o tempo de 20 minutos do candidato, por gentileza, na tela, para que a gente possa começar a nossa rodada de entrevistas. Candidato, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a sociedade, se não a pense, quem é o candidato guerreiro azul? O candidato guerreiro azul é um cidadão muito trabalhador, que luta junto com a população aí, trabalhadeira. E estamos aí na luta, a gente se candidatou a deputado estadual para ver se nós conseguimos mudar o rumo da nossa política do Estado. Então, o candidato, aproveitando até o que o senhor falou, a questão de mudar o rumo da política do Estado, o que o senhor tem em mente caso seja eleito no dia 2 de outubro e assuma uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Qual o principal projeto que o candidato tem? A gente tem uns três a quatro projetos para colocar lá no Estado para melhorar a vida do trabalhador em todo o Mato Grosso. Temos o projeto da saúde e da infraestrutura e da educação. Vamos começar com a educação, candidato. O que o senhor pensa na questão da educação? O que está no seu plano, na sua proposta, caso o senhor chegue na Assembleia do Estado do Mato Grosso no próximo dia 2? Na questão da educação, o que está no seu plano? O que a população pode esperar? A educação está muito parada e a questão do estudo, do ensino está muito ruim, está muito atrasado. O ensino está desde o século XIX. A mesma coisa que ensinou lá atrás está ensinando hoje. Então, temos que mudar isso. Qual seria a principal mudança, candidato, ao seu ver, na questão temática? Como o senhor projetaria uma mudança na questão educacional para melhorá-la agora, para a gente trazê-la para o século XXI? Porque o que está lá atrás não serve para ensinar hoje. Os professores ensinam o que era do tempo da antiga. A gente tem que ensinar o que está atual hoje. É isso que é o necessário. Porque quando você sai da escola, que você vai arranjar o emprego, que você aprendeu na escola, a empresa, lá dentro da empresa, você não consegue colocar em prática o que o professor te ensinou lá na escola, porque já é tudo atrasado. Então, temos que ensinar o atual, que é o de hoje. Seria uma espécie de educação profissionalizante, preparar o... Isso. Mais ou menos isso que eu entendi. Preparar o aluno ou o acadêmico para que ele saia da escola e ele já seja inserido no mercado de trabalho. Isso, tem que já sair preparado. Mas, para isso, a gente não teria que mudar também a estrutura das escolas, a estrutura física? Isso, temos que fazer um projeto de reforma das escolas e colocar tecnologia dentro das escolas, hoje em dia, que não tem na maioria. Mas você acha que é possível isso, Candidão? É possível, sim, porque a gente paga bastante imposto para esse estado, que é um dos estados mais ricos do Brasil. Com esses impostos, dá para colocar tecnologia em todas as escolas do estado. Vamos partir. Já que você falou da questão de imposto, e eu vi que você falou que você tem um projeto para a questão da infraestrutura e da logística do estado do Mato Grosso, qual a principal deficiência que o senhor calcula hoje na nossa cidade, que engloba também a região do estado do Mato Grosso? Nós estamos no eixo da BR-163. Oi, as infraestruturas, a questão é a questão das empresas que pegam as obras. Tem mais de 3 mil obras paradas dentro do estado. Falta fiscalização. Os nossos representantes que estão aí não fiscalizam as obras. As empresas que pegam a obra, elas têm que pegar a obra e terminar. Você passa em obra, a placa está de um ano e ela entrega com 5, 10 anos depois. Tem um monte de obra parada. Só que em Sinop tem 65 obras paradas. Então, tem que pegar essas obras e terminar. Tem que ter começo, meio e fim. Mas como não tem fiscalização, a empresa que pega para construir, entrega o dia que ela quiser. Mas isso, o candidato, não está na própria legislação que ingessa também, muitas vezes, o poder executivo ou o poder público, de modo geral, de penalidades mais duras? Porque você abre uma livre de concorrência, uma licitação, a empresa vai lá, ela se cadastra e ela ganha a licitação? E se ela está apta? E aí, como converter essa situação, candidato? Olha, a empresa que pegar, se eu for eleito fazer um projeto, a empresa que pegar e não entregar a obra, não tem direito mais de pegar obra nenhuma dentro do Estado, porque ela não entregou o serviço. O senhor colocaria uma penalidade da empresa que não entregou o serviço e não conseguir pegar uma outra obra até ela terminar o serviço? É, porque tem que o seu contrato, você, para trabalhar, você tem que entregar o meu trabalho. A gente tem um monte de obra parada, porque as empresas não entregam o trabalho. Eu pego o dinheiro e gasto o dinheiro e não termino a obra. Eu vou chamar a Cris Leine. Cris, bom dia, minha querida. Candidato, fala para a gente um pouco das suas propostas para a cultura de Sinop e também da região. A nossa cultura também está abandonada. Eu sou ator de teatro, nós temos um grupo de teatro da Igreja Santo Antônio, a gente participa todos os anos, a gente faz dois teatros por ano. É a maior luta para nós montar o nosso espetáculo, porque não tem nada público nem particular. O nosso diretor dá trabalho para a gente arrumar para fazer tudo. Então, as nossas artes e cultura estão abandonadas tanto pelos nossos governantes, municipal, estadual e federal. Acabou com tudo. Então, a gente faz tudo, mas por conta, está entendendo? Então, é muito difícil. Se for eleito, eu vou fazer um projeto para a gente montar as nossas artes e a nossa cultura. O Brasil é rico em cultura, mas devido ao abandono dos governos, a cultura está sumindo. O candidato, eu gostaria que o senhor, já que o senhor falou da questão teatral, é uma questão muito importante a gente falar da cultura. A cultura também é um dos tripés que se fala quando começa a campanha política, que é saúde, educação, cultura, segurança. Mas eu queria que o senhor detalhasse melhor o projeto para a cultura, já que o senhor mesmo colocou que o senhor faz parte de Peças Tratais, da Igreja Santo Antônio, enfim, da cidade de Sinop. Bom, eu queria que o senhor detalhasse melhor o que o senhor pensa na questão cultural, não só para a Sinop, mas para a nossa região, que é uma região riquíssima em termos de cultura. Tem que acabar com a burocracia para poder você ter o acesso ao recurso. É muito burocracia para você ter acesso a um pequeno recurso que vem para a cultura e para a arte dentro do nosso estado e dentro do nosso país. É muita burocracia. Tem que acabar com um pouco dessa burocracia, que é para o pequeno artista ter acesso. Não só os grandes. Os grandes já estão ricos, já estão milionários, eles têm mais acesso. Mas o pequeno que está começando não tem essa. É uma das dificuldades que a gente encontra para fazer qualquer peça de teatro ou de qualquer outro artista que vai fazer, porque a burocracia é muito grande. Nós temos que acabar a nossa burocracia do país. Isso é que atrasa o país, como na área da arte, como na educação, como todos na saúde. A burocracia é muito grande dentro do nosso estado e do país e do município. Mas essa é uma reclamação, acho que generalizada, né, candidato? Se você pegar os grandes também, se a gente pegar recentemente várias peças teatrais que foram montadas no país, com grandes atores, inclusive, atores de renome internacional, a grande reclamação é que se não tiver dinheiro da área privada, a área pública tem pouco recurso. Eu gostaria, em nível de Mato Grosso, como o senhor vai representar a nossa cidade, em nível de Mato Grosso, se por aqui, em nível de Mato Grosso, existe no seu projeto uma maneira de conseguir trazer verba privada para esse setor, com incentivos, inclusive em projeto de lei, com o apoio dos mais deputados, para que o Mato Grosso possa incentivar a nossa cultura, que é riquíssima. Você vai pegar a cultura coiabana, a viola de coxa, entre outras coisas. E a nossa cultura aqui, nós temos a cultura nordestina, temos a cultura gaúcha. Enfim, existe no seu projeto uma maneira para que o Estado possa ajudar a subsidiar as peças teatrais e os movimentos culturais aqui da nossa região, candidato? Olha, no momento, a gente não tem ainda esse projeto, mas a gente vai buscar para melhorar para todos os pequenos atores e artistas do nosso Estado e cultura para ter uma cultura mais forte em todo o Mato Grosso. Candidato, vamos mudar de tema, vamos passar para uma outra situação, economicamente dizendo, o senhor sabe muito bem que nós estamos na cidade que é a quarta economia do Estado do Mato Grosso, onde nós temos hoje uma população estimada, segundo o que a gente faz o levantamento aqui, chega na casa de quase 200 mil habitantes. Nessa questão de logística, para a infraestrutura do nosso comércio, que é quem realmente banca, na grande realidade, grande parte de todas essas questões artísticas, realmente, o que tem no seu programa de governo para fortalecer ainda mais a nossa questão de indústria e do nosso comércio aqui da região? Nós precisamos duplicar a BR para ficar melhor, para fazer o nosso transporte mais rápido. Estão aí com o projeto da ferrovia até aqui em Luca do Rio Verde para transportar o grão, mas a BR precisa duplicar, que não tem duplicação, para ter melhor logística para o Estado e toda a região do Norte. O candidato, o senhor andou na região? Eu andei na região toda, porque eu trabalhei com massa de asfalto, eu conheço o Mato Grosso do Campo Novo do Paracis, a divisa do Pará. Trabalhou com massa de asfáltica? Asfáltica e tanto catando soja. Meu primeiro emprego foi catar soja dentro do Estado do Mato Grosso, porque eu morava lá em Sorriso, a gente rodava toda a região Norte. Então o senhor conhece bem essa região aqui? Conheço muito bem, conheço o sofrimento do povo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que você viu nessas suas andanças aí, nessa região. Desde a época que o senhor catava soja, como o senhor falou, até essa época da questão da massa de asfalto. O senhor conseguiu, evidentemente, conversar com muitas pessoas, fazer muitos amigos nessas andanças. Sim, eu conheço o Campo Novo do Paracis. Trabalhei uma semana lá catando soja. Tem uns bairros lá que é abandonado pelos nossos governantes. Isso tem que mudar. Não adianta eu só chegar e ser eleito e chegar e ficar dentro do centro da cidade. Tem que ir para os bairros, que lá é onde está o sofrimento. É igual chegar aqui em Sinop, ficar no centro, o centro é todo bonitinho, e não ir visitar os bairros que lá é onde está abandonado pelos nossos governantes. O candidato, vindo para a nossa região aqui, o senhor falou da questão da soja, a nossa agricultura é muito forte. A nossa agricultura hoje aqui, ela talvez seja um dos grandes pilares de sustentação de todo o Brasil. Não vou falar só do Mato Grosso, de todo o Brasil. Como ajudar o agro? O senhor tem alguma ideia de como poder fazer, em caso, sendo eleito no dia 2, de como ajudar o agronegócio? De como ajudar não só... Quando eu falo agro, candidato, eu não quero falar só do grande, só daquele produtor gigantesco do soja. Deixa eu falar do pequeno também, aquele que tem um galinheiro, que tem a galinha, que faz o seu salame, que vende na feira, que faz a sua cuca. O pequeno produtor, tem alguma coisa inserida nessa situação, já que você conhece também esse setor? O pequeno produtor é o que mais sofre, o grande já consegue andar com as próprias pernas, então tem que fazer um projeto que o pequeno produtor consegue empreste no banco com menos juros, para ele poder pagar a conta dele com um ano de garantia, para ele, se ele só tem lucro depois de um ano de garantia, quando o banco empresta dinheiro para ele pagar com 90 dias, ele não tem condições para pagar, para ele se sustentar. E tem a nossa população, tem que comprar dos pequenos produtores, para ele crescer também junto, que o pequeno produtor é que sustenta a cidade, porque os grandes impostos todinho para fora. Candidato, e na saúde? Como o senhor analisa a saúde do nosso estado hoje, e como você vê que pode melhorar essa situação? A saúde está feia, eu sei, eu sinto na pele, eu tenho cirurgia para marcar no olho desde 2014, e o governo me abandonou desde 2014, então só quem tem, só quem está na fila da espera, quem está, é o que sente na pele. Aqui em Sinop, tem mais de 7 mil pessoas, na total tem 7.500 esperando por uma cirurgia. O certo, já que o governo não tem hospital, e nem tem equipamento suficiente, é contratar as particular para tirar o sofrimento do povo. Se eu for eleito, a minha verba indenizadora vai toda para a área da saúde, fazer cirurgia, fazer cirurgia de olho, de perna, de qualquer jeito, de qualquer tipo de cirurgia. Eu conheço mais de 50 pessoas aqui em Sinop, que estão sofrendo, esperando por uma cirurgia, desde 2015, 16, 17, e o governo, os nossos governantes abandonaram esse povo, não conseguem fazer, não conseguem nem um fisioterapeuta. Um dia eu adoeci, e a semana retrasada, eu fui para o meu portinho, só porque eu estava com gripe, eles não me atenderam, tinha que ir lá para a UPA, a gente chega na UPA, 7 horas da manhã, sai uma hora da madrugada, porque é lotado. Candidato, deixa eu pegar esse gancho que o senhor colocou aqui, o senhor falou que foi no postinho. O senhor veio do que hoje para a rádio, para fazer essa entrevista? Eu estou sempre andando de bicicleta, eu não tenho carro, não tenho moto, eu moro de aluguel, eu sou como qualquer outro trabalhador, e a gente corre em cima da magrela. Eu gostaria de conversar um pouco sobre o candidato, se o candidato me permitir. Eu queria sair da área da proposta, como eu perguntei quem era o candidato Guerreiro Azul, o senhor começou a falar, você está em Sinop há quantos anos, candidato? Estou em Sinop há 10 anos. 10 anos. Chegou aqui com quantos anos na época? Eu tenho 30, então eu cheguei com 20. Vendo o Sinop hoje, nós estamos vivendo um momento muito especial da nossa história. Hoje é dia 2 de setembro, nós estamos começando para valer o festejo de aniversário da cidade de Sinop dia 14, Sinop completará 50 anos de idade. Já que o senhor falou da cultura, o senhor tem algum projeto para que a gente possa ajudar a construção real de um museu em Sinop? porque com apenas 50 anos de história, a nossa história está se fragmentando, ela está começando a se perder no tempo com pessoas importantíssimas para a nossa história sendo esquecidas. Existe no seu plano alguma coisa que o senhor pensa na questão de cultura, não só para Sinop, já está indo para outra cidade, para Sorriso, para Lucas, para essa cidade, para apoiar essa questão de ajudar os municípios, a questão de manter e resguardar a sua história? Já era faz tempo para a gente ter um museu aqui, sempre a gente anda pela rua, eu trabalhava na rua, chegou alguém de São Paulo procurando pelo museu, digo, rapaz, eu moro aqui em Tautos Anos, mas eu não conheço nenhum museu aqui em Sinop, então já era para ter um museu já faz tempo, então temos que fazer um museu para deixar a história viva ali dentro do museu de Sinop, porque Sinop tem bastante história. O candidato já que o senhor falou que o senhor bate de magrela, de bike, e a gente também bateu de bike durante muitos anos na cidade de Sinop. Você conhece bem os bairros, né? Conheço. Você vem de que bairro? Eu estou aqui no Jacarantá, mas eu morava no Alto da Glória. Você morava no Alto da Glória? Eu bati de bicicleta do Alto da Glória, Guinho. Sim. Então, a gente pode dizer que você conhece do Alto da Glória o Camping Clube batendo de bike. Isso. Qual a principal deficiência que você vê andando nos bairros da cidade? Vamos falar agora da nossa cidade. Qual a principal deficiência que você vê, que você conversa com a população ou que você está sentindo no dia a dia que você está conversando com os eleitores na rua? O que os eleitores mais reclamam? Para quem anda de ciclismo falta ciclovia. Só tem 12 quilômetros de ciclovia dentro da cidade. Tinha que ter uma ciclovia do Alto da Glória ao Camping Clube. Do lado que pertence ao município. Sim, se quem pertence ao governo que é a 163. Do lado aqui... Você fala do lado da paralela ali. Isso. Tem que fazer uma ciclovia nesse sentido que é para a gente correr melhor porque os carros e motos andam muito correndo do nosso lado e falta derrubar a gente. O trânsito é muito complicado aqui em Sinop. E o trânsito de Sinop é muito perigoso. Eu sei como é que é. Eu trabalhei com entrega e tive que sair da entrega porque um motorista de carro quase me mata. Cortou na minha frente ali, andou perto e eu bati de moto nele quando eu fazia entrega pela empresa. Aí eu saí da entrega e fui para a indústria porque assim evita menos risco fazendo entrega dentro da indústria que tem menos risco de acidente. Além da questão da ciclovia que a gente tem, que a gente está vendo a necessidade da ciclovia, conversando com as pessoas, com os eleitores, o candidato, o que os eleitores falam para você? Olha, se você for eleito, eu gostaria que você olhasse por isso, porque a gente sofre, o nosso sofrimento é isso. Qual é o maior sofrimento da população? É saúde, é saúde. Quem está precisando de uma cirurgia é saúde. Eu mesmo, eu não trabalho na área da saúde, mas como eu tenho um curso de brigadista e curso de vigilante, eu faço massagem gratuita para uma mulher lá no alto da glória que ela tem, precisa de fisioterapeuta e não consegue pela rede municipal que o município não fornece. Tinha que ter um fisioterapeuta em cada postinho e tinha que mudar a situação. Não trocar de médico nos postinhos, porque tem médico bom, mas tem, quando você troca o bom, vai um ruim lá que não consegue dar de conta e nem atender bem a população. Tem que atender bem a população, porque a gente paga um posto muito caro e falta, tem vez que falta médico dentro do postinho. Já aconteceu cinco vezes no meu posto do Jacarandá, eu ir lá e a mulher que atende ali na frente dizia, não tem médico, se a gente chegar com gripe, não atendemos, tem que ir para a UPA. E a UPA, vocês sabem, é lotada 24 horas. Que é a salvação da lavoura, eu diria que você de passagem. É, que é a salvação nossa que quem não tem dinheiro para ir para o particular. O candidato, mas deixa eu pegar uma retórica nessa situação, até para a gente poder falar. às vezes, a gente acha que a saúde é quando a gente fica doente e vai procurar um médico. Só que na realidade é falta de saúde, você já está doente. A saúde, na realidade, é quando você não fica doente, quando você está com saúde. Quando você vai no médico, você está com falta de saúde, você está precisando ser tratado. Mas para que você tenha saúde, você tem que ter o quê? Você tem que ter mais infraestrutura, por incrível que pareça, uma coisa, semana na outra, que é a questão do asfalto, a questão do esgoto, a questão da água tratada, a questão das prevenções. Consta isso também, nessa questão da saúde, mas não do atendimento básico, mas da parte por trás, da logística para a água tratada, para esgoto, para saneamento, para prevenção, para campanhas, para que as pessoas... Nós estamos agora no setembro amarelo, me corrija. Setembro amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Aí nós vamos ter o outubro rosa, o novembro azul, que é de prevenção ao homem. Essa situação também consta, candidato? Sim, consta, sim. Realmente a gente precisa dessas infraestruturas tudo arrumada, mas só que isso demora muito por causa que falta a fiscalização das pessoas que estão no poder para fiscalizar, para adiantar esse serviço. Antes da gente ir para as considerações finais, nós temos 50 segundos, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Por que o candidato incorporou o personagem Guerreiro Azul? E quem é o Guerreiro Azul? O Guerreiro Azul é uma história bem longa. A gente nasceu ali em Sorriso, o Guerreiro Azul, estou com o meu vejo sempre só, aí tinha um vizinho que sempre chamava Guerreiro. Aí eu vim para cá nas brincadeiras de grupo de acampamento das igrejas, a gente usava a bandeira azul, então eu coloquei o azul. Aí ficou o Guerreiro Azul. A gente até fez uma marchinha, Guerreiro Azul voltou, Guerreiro Azul voltou. na brincadeira que a gente fez dos acampamentos, a gente ganhou, né? Tem aquela parte do hino lá, não sei, não estou lembrado qual é o time, que o campeão voltou. Então eu peguei esse trechinho e coloquei na parte do Guerreiro Azul. Candidato, nós temos agora dois minutos para as suas considerações finais, que a Carina vai colocar na tela, para que o candidato possa pedir o seu voto, possa fazer as suas considerações finais em dois minutos. Fique à vontade, o microfone é seu e utilize da melhor maneira possível. Obrigado, primeiro o convite aqui da Rafa, que me convidou, a gente foi colega lá em alguns anos de faculdade, eu sou o Guerreiro Azul, me apresento aí para candidato a deputado estadual, eu sou gente como povo mesmo, trabalhador e tudo, a gente acorda cedo, tem que pegar o busão. Então, estou aí, meu pessoal do Nortão, Mato Grosso, aqui é o Guerreiro Azul, quem conhece o Let's Go, tem que aí o Bye Bye, o Hello People, sou eu que falo aí pelas ruas e cidade de todo o Mato Grosso e estamos na torcida com fé em Deus e na população para se eleiter a candidata a deputado para nós mudar a nossa realidade do nosso estado e do nosso município. Então, peço o voto de todos aí no dia 2 de outubro, vote 1243.7, Guerreiro Azul para um Mato Grosso melhor.